O vídeo mostra a altura impressionante de um redemoinho de poeira. Nossa, olha isso aqui! Sumiu o campo! Não dá pra ver nem o céu! Olha! O redemoinho que vocês acabaram de ver se formou neste campo de terra que fica aqui no Jardim Primavera. E olha só uma curiosidade, em volta deste campo tem muitas casas. Os moradores contam que é comum ver redemoinho por aqui. Uma das pessoas que mora aqui é o Kleber. Ele tem uma oficina também, bem aqui na frente da casa dele. Kleber, quando acontece um redemoinho como esse que a gente acabou de ver, é um estrago total, né? É estrago, bastante. A gente limpa direto, tá vendo? Imagina isso aqui dentro da casa dos nossos moradores aqui, até da minha casa. A nossa esposa não aguenta limpar desse jeito todo dia. Quer ver? Olha aí! Os moradores têm que aprender a conviver com a sujeira causada pelos redemoinhos. Teve pau, pedra que voou no telhado. Graças a Deus não quebrou. Não vi nenhuma telha quebrada. Condição de limpar não tem, porque se limpa hoje, amanhã já tá com poeira de novo. Vai fazer uma faxina, você vai varrer o chão, parece que o campo todinho tá aqui dentro de casa. O senhor Jodaci também mora em frente ao campo. Ele conta que por aqui morador vive doente. Quando chega a época do verão, dá seca, todos sofrem com esse problema desse campo aqui. No Conjunto Cruzeiro do Sul, a situação também não é diferente. O redemoinho foi tão forte que arrancou as telhas da casa de uma moradora. Eu tô arrumando as coisas pra mudar, porque olha aqui o que aconteceu. Deu um vento aqui, um redemoinho, agora. O telhado tá todo assim. E pelo jeito, os prejuízos estão longe de acabar. A meteorologia explica que os redemoinhos de terra são comuns nesta época do ano, porque o tempo tá seco demais, sem falar no calorão intenso e na falta de chuva. Nós tivemos redução de chuva em março e abril. E com isso, nós tivemos aí propiciando aí mais vegetação, que acaba com essa questão das queimadas, né? Tendo um aumento no número das queimadas, mas a questão da terra. A terra estando seca, ela desagrega as partículas. Então, qualquer vento que começar a tocar, começar a empurrar essa poeira, ela vai ficar em suspensão. O que fazer então pra amenizar essa situação que tira o goianiense do sério? Como no caso do campo de terra do Jardim Primavera, que mostramos no começo da reportagem. A situação pra melhora efetiva ali é plantar grama. Então, no próximo ano, né, já se preparem para o próximo período chuvoso, plantar gramas ali naquele campão, porque vai inibir um pouco. O redemoinho pode tentar se formar, porque é um ambiente propício ali, ali é muito convidativo pra ele, então ele vai tentar se formar, mas ele não vai conseguir levantar poeira, porque nós temos grama em cima da terra. O problema hoje do campo é que ele está exposto.